Música Pessoal, bem vindos a segunda parte do review da carabina Armais P12 Vamos direto para o teste de cronógrafo Estamos utilizando o chumbo JSB exact 15.89 grains Ou 1.030 gramas, beleza? Essa string está começando em 175 bar e vai até 110 bar No total nós vamos ter 45 tiros Pelo menos nessa arma, essa é a faixa ideal de pressão para você fazer seus tiros Ah, eu estava quase esquecendo Um detalhe muito importante, essa arma não é regulada Ela não tem regulador de pressão Não tem regulador de pressão Não tem regulador de pressão A vergonha agora? Não, tem regulador de pressão É alguma coisa? Largo de pressão Arminar em Qual o tempo? Dois, cinco... Ah, primeiro dois, cinco, certo? Não... Pode tirar, tá? O que está aqui mais? Quatro e meio... Eu vou te falar... Ah, não! É, mas já começou a mudar o... Aqui temos o resultado, o gráfico dos 45 tiros com as suas respectivas velocidades em metros por segundo. Total de tiros 45, máximo foi de 260.9, mínimo foi de 256.5, desvio padrão de 1 metro por segundo e o spread de 4.4 metros por segundo. Teste com os chumbos distância 25 metros, são esses cinco chumbos que eu estou mostrando e estamos utilizando apenas um sandbag para efetuar os disparos. Equipamos a P12 com a luneta Nikko Night Eater, zoom de 6 a 24x, com objetivo de 56 milímetros. Pode ir. E aí 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 Ambos os JSB tiveram um bom desempenho, mas o JSB Exact foi um pouquinho melhor. Toda vez que eu vejo esse tipo de inconsistência em agrupamento, a primeira coisa que eu faço para saber se ele é verdadeiro ou não, é limpar o cano. Apesar de toda essa sujeira, eu acho que eu só limpei metade do cano. Então vamos fazer agora um agrupamento a 50 metros com o cano mais limpo. A ideia era um agrupamento de 5 tiros, mas bem no 5º tiro eu dei uma tremida quando eu fui apertar o gatilho. Então para confirmar o agrupamento eu fiz 10 tiros no total. Como de costume, espalhamos algumas latas de cerveja cheias de água pelo campo. Pessoal, como vocês sabem, eu odeio desafios fáceis, né? Então, temos latas a 30, 45, 60 e 77 metros. Vamos atirar em pé. Quem vai atirar é meu irmão. Êêê! Faz tempo que não aparece, então. Sempre por trás das câmeras. Voltei aqui, peraí. Lata de 30, a hora que quiser. Pode atirar. Quase! Lata de 60, morreu. E por fim, nós temos a lata de 77 metros. Aê! Pode atirar. Esse é o cara! 70 em sério? Nossa, errou um tiro ali, viu? Então tá... Tá provado aí que a bichinha manda bem. E é claro que nós não poderíamos deixar de terminar usando o Pyrotargets. Lá! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.